Casais que vivem muito tempo juntos podem desenvolver uma doença crônica, a hipertensão. Um estudo comprovou essa relação, que pode acontecer. E o hábito alimentar é um dos fatores principais. Newton é adepto de uma alimentação leve. Hoje, porque antes... Muita carne, muita gordura de carne, cerveja, né? Então, a minha alimentação realmente era meia rebelde. Como companheira de 40 anos, Selma chegou a compartilhar alguns desses hábitos. Os bolinhos da vida, né? Aquelas comidas gordurosas, né? O maior cuidado com a saúde veio depois do infarto, que Newton sofreu há dois anos. Mas ambos já tomavam remédio para pressão alta há três décadas. Hipertensão concordante, quando os dois cônjuges têm a doença, é uma realidade para uma parte significativa da população. É o que aponta uma pesquisa feita a partir de dados de 34 mil casais em quatro países, com realidades socioeconômicas distintas. A prevalência chegou a quase 50% na Inglaterra. Nos Estados Unidos, foi de cerca de 38%. E na China e Índia, ficou próxima de 20% dos casais. Habitualmente, os casais têm alimentações parecidas. Então, se tem um excesso de sal, por exemplo, em um cônjuge, provavelmente o outro também terá. Se você tem um excesso de alimentação gordurosa, de comidas microprocessadas, alimentos ricos em sal ou em gordura, provavelmente isso acontecerá nos dois. Esses comportamentos que são tidos em casal, eles contribuem para a hipertensão. A hipertensão é fator de risco para doenças cardiovasculares e ainda pode comprometer a resposta a tratamentos de outros problemas de saúde. Por isso, precisa de controle, com remédios e também por meio de mudanças no comportamento, que podem ser feitas a dois. Então, a gente sugere que as pessoas consumam mais os alimentos naturais, verduras, legumes, frutas, cereais, laticínios magros, carnes magras. E evite esses alimentos muito industrializados, ricos em sódio. O excesso da substância gera acúmulo de líquido nos vasos sanguíneos e descompensa a circulação. A prática de atividades físicas também é uma aliada na estabilização da pressão. Por isso, a meta de Newton para 2024 é levar Selma para as caminhadas. Eles ainda contam com uma ajuda extra. Eu tenho uma filha na Espanha que cobra e cobra. Apesar dela estar longe, mas ela está sempre em cima. O cuidado em família é mais eficiente. Já existem algumas avaliações que mostram que quando o casal começa a se cuidar junto, eles conseguem melhorar juntos. Então, se um começa a fazer exercício físico, ele vai estimular o outro a fazer exercício físico. Se um começa a se alimentar melhor, é provável que o outro comece a se alimentar melhor, porque vai ter a alimentação melhor, mais saudável em casa. Com resultados para além da saúde física. Somos muito amigos, então vivemos uma vida saudável, graças a Deus. Hoje vivemos uma vida mais saudável.